E finalmente chegamos a outra informação do quarto do bebê Ismael. Vem com a gente e vem aprender um pouquinho mais sobre o rebaixamento com o drywall. O primeiro passo é você tirar a medida do quarto e com o auxílio de um nível a laser, você vai saber a altura que você vai colocar todas as suas cantoneiras na parede. Feito isso, fixamos os tirantes no teto ou na laje, eles que darão sustentação a todo o processo. Por se tratar de telhado colonial aqui nesse caso, colocamos o distanciamento entre as canaletas C, 40 e 40 centímetros. Geralmente é usado 60 e 60, mas como a paginação de um telhado colonial, os caibros geralmente tem a distância de 40 e 40 centímetros, usei também essa distância para fazer também essa paginação entre as canaletas. E como isso aqui é um passo a passo, vamos ser bem didáticos. Cantoneira é essa peça que está fixada na parede, e a canaleta C é essa peça que está paralela, fixada nas cantoneiras. A canaleta mede 3 metros, né? Esse é o tamanho total de uma canaleta. E aqui a parede ela tinha 3 metros e 20, ou seja, não daria para colocar uma canaleta fazendo o distanciamento entre as paredes. Ou seja, tivemos que colocar um pedacinho a mais de 20 centímetros de canaleta C. E para a junção existe uma peça, é essa peça aí que eu estou mostrando agora. Essa peça a gente chama de junção de canaleta. E ela é bem fácil de colocar. Você coloca ela no meio, entre uma e outra peça, e ela prende automaticamente. Nessa peça em específico não é necessário o uso de um parafuso. Você coloca no meio e você aperta com alicate. Juntou as peças, está pronto. A partir daí já vai poder colocar ela na paginação certinha para fixar na cantoneira. Agora a gente coloca essa peça em cima dessa cantoneira que já está fixada na parede. Lembrando que na parede você dá para ver que eu desenhei a distância, a paginação que eu queria. Dividiu essa peça, tem uma linha no meio, essa cantoneira C, ela tem uma linha no meio. Você vai colocar no meio da linha que você desenhou na parede para fazer a divisão do meio dessa peça. Agora a gente começa a usar os nossos tirantes, aquelas peças que a gente colocou, aqueles arames que a gente colocou lá em cima do telhado, para fazer toda a sustentação desse nosso processo de rebaixamento. A gente vai começar a usar agora uma peça chamada nivelador. Essa peça é bem tranquila de colocar dentro das canaletas. Você vai usar os tirantes, que são aqueles arames. Ela tem um espaço no meio delas ali que você vai colocar esse arame, o tirante, e depois você vai apertar essa peça para ela correr dentro desse arame ali, né? Vai correr para cima e para baixo, para você colocar ela na altura que você precisa. Para isso você vai ter que usar um nível, né? A laser, um nível normal, para tudo ficar na mesma altura. Então vamos na prática mostrar mais detalhadamente. Essa é a peça chamada nivelador. Como eu falei, esse arame entra no meio ali dela. Eu gosto de fazer ficar mais fácil de entrar na peça ali. Já dobro ali o arame. E quando você vai encaixar essa peça dentro da canaleta, é bem tranquilo. Encaixou ali a princípio os dentinhos que ela tem, você vai rodar. Rodou a peça, ela vai encaixar. Niveladores instalados. Agora a gente tem que fixar também as nossas canaletas C. Elas vão ter esse parafuso metal-metal, também chamado de LA13, fixando elas. Esse parafuso em específico, ele tem uma pontinha um pouquinho mais agulha, né? Que a gente chama de ponta de agulha. E ela vai furar mais fácil os metais. E ela vai fazer essa fixação. Então com o auxílio de uma parafusadeira, que é mais fácil, né? Você vai conseguir fixar bem. E aí já está mostrando um pouco da paginação, como ficou essa estrutura. E aí já está prontinho para a gente começar a colocar nossas placas de drywall. Aqui estamos iniciando então os cortes dessas placas, né? E nada mais é do que gesso acartunado. Então você consegue fazer o corte usando apenas um estilete. Lembrando que toda placa também tem que ter amarração. Igual o tijolo, quando você vai fazer uma obra e um muro, alguma coisa, que tem que ter amarração. A mesma coisa você tem que ter nas placas. Ou seja, o desenho das placas tem que ser diferente quando vai ter uma estrutura colando uma na outra, tá? E se você vai fazer essa obra sozinho, sem um ajudante ou com a ajuda da sua esposa, o ideal é você ter algo para segurar do outro lado, para ajudar. Aí estamos utilizando o rodo. O rodo aqui a gente usa para tudo, né? Para pintar, para tirar a água da casa e também para segurar a placa de drywall. E aí eu estava sem uma escada, né? E tivemos que fazer literalmente ali na força, na garra e na coragem. A Patrícia está grávida, como todos sabem, então não gosto muito que ela fique fazendo força. Aí ela teve que segurar do outro lado ali a placa de gesso utilizando esse rodo. E no outro lado eu estava usando o meu braço mesmo e prendendo no mesmo tempo. Meio complicado, mas no final deu tudo certo. O parafuso que a gente usa para fazer essa fixação das placas é o GN25, né? Ele é muito bom esse parafuso. Eu uso ele para tudo aqui em casa, para madeira, para tudo eu uso. Então é bom você ter uma caixinha dele. E a gente segue colocando as placas ali, uma do lado da outra. Na paginação aqui do quarto, deu para usar praticamente duas placas no canto, né? Nos dois cantos, no caso, das paredes. E no meio eu usei três placas, porque no meio eu usei placas menores para aquilo que eu falei com vocês, ter amarração. Nessa parte do vídeo, dá para ver bem que você tem um espaçamento entre as placas, né? Você vê que a placa entra no meio da canaleta C, ou seja, do outro lado é onde vai entrar a outra placa. E tem que ter um espaço entre elas, tá, gente? Que é chamado de espaço ali, para você não ter uma dilatação. As peças podem se expandir, né? No calor, no frio. E tendo uma dilatação, ela poderia rachar. Já estamos partindo para a parte final, né? Da colocação do Drael. Aí você vê que você começa a fazer a junta de borda dessas placas. A gente utilizou a nossa fita telada, tá? Pode ser fita de papel também, que é um outro modo de fazer essa junção. E você vem colocando essa fita telada, né? Em todas as divisas de uma placa com a outra. Logo após isso, você vem para fazer o tratamento de junta, utilizando massa para drywall. Essa massa é uma massa específica. Aí você vai colocar entre as juntas de borda dessas nossas placas. E tudo pronto. Tá aí o resultado desse rebaixamento de drywall.